E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Por aqui está tudo ótimo. Vamos seguir com nossos vídeos sobre conselhos estoicos. Esse é o vídeo número 2 e hoje o tema que eu quero tratar com vocês é sobre o inimigo interior. Tem a ver com como nós conversamos com nós mesmos, como vemos o mundo e vemos nós mesmos no mundo. Sei que eu acho que não ficou muito bem explicado isso não, mas vamos tratar de entender. Conectando, estamos falando de filosofia estoica. Sempre se escuta por aí. Nas meditações, Marco Aurélio vai comentar a seguinte máxima. Que a nossa vida é o que os nossos pensamentos fazem dela. Isso tem a ver com como nós nos vemos, como a gente se reconhece no mundo e como a gente vê no mundo. Qual é o grande problema disso? Muitas vezes a gente não se perdoa com relação a nossos erros, com nossas limitações, com nossas dificuldades. Mas todos nós temos distintos talentos. Pode ser que os talentos que eu tenha não sejam os mesmos que você tem. E não tem problema nenhum. Porque como a gente já vê na antropologia, somos únicos e repetíveis. A gente não... nós compartilhamos a mesma natureza humana... A mesma natureza humana, mas somos todos diferentes. Temos repertórios diferentes, histórias de vidas diferentes e não tem nenhum problema com relação a isso. O grande problema é quando a gente pensa mal de nós mesmos. Ah, que eu não posso. Ah, que eu não vou conseguir. Ah, que tal pessoa... Ah, ela tem as coisas porque... Olha como ela é inteligente. Olha como ela é melhor. E a gente vai conversando com nós mesmos. Depois a gente fala desse inimigo interior. A gente vai falando que a gente não é capaz. E a gente normaliza isso. E a gente, no fim das contas, materializa isso. Falo que não sou capaz. E vou escutando isso que eu não sou capaz. E no fim das contas eu me faço, ou seja, me torno incapaz. Incapaz de conquistar um objetivo profissional na minha vida pessoal. Geralmente tem pessoas com relação a relações matrimoniais, ou de ter um namorado, o que seja. Ah, não. Eu nunca vou conseguir ter uma relação porque eu sou de tal e tal maneira. Eu sou uma pessoa que tem um mau gênio, ou sou difícil de lidar. Você acaba, no fim das contas, materializando isso. Porque você acredita nisso, passa a acreditar nisso e não alcança o que você merece. Porque todos nós merecemos. Parece até jargão, mas não é. Todos nós merecemos o melhor. Merecemos ser felizes. Existe espaço no mundo para todo mundo. Seja falando de trabalho, seja na vida pessoal, de você ter uma relação, seja em qualquer coisa. Mas a gente tem esse inimigo interior. Da mesma forma que a gente pode ter um aliado, a gente tem um inimigo. As distintas comparações que a gente faz. Rede social é muito complicado. Às vezes você está aí trabalhando 40 horas semanais. Você, durante um minutinho, vai e abre seu Instagram. E vê que fulanita está em Dubai, ou está em Cancun, viajando aí, amiga sua de infância. E olha como ela deu certo e eu estou aqui, perdão pela palavra, me lascando, trabalhando aqui 40 horas por semana. É porque ela é inteligente, ela pode, ela conseguiu, ela tinha tudo para isso e eu não posso. Você materializa isso. Marco Aurélio vai dizer que a gente tem que começar a desenvolver a auto-compaixão. Eu gosto de falar o auto-perdão. Eu me perdoo pelos meus erros. Ninguém erra porque quer. Você conhece alguém que acorda logo cedo, se veste para ir para o trabalho e se espera que hoje eu me equivoque em tudo? Ou que meu dia seja péssimo? Não. Se a gente erra, foi tentando acertar. E aí é quando a gente encontra a chave de tudo isso. E qual é a chave de tudo isso, desse conselho estoico de hoje? É entender que, nos nossos erros, nós temos a grande possibilidade de usar isso a nosso favor. Eu me perdoo pelo meu erro. Eu me perdoo por essa limitação e vou usar isso a meu favor, para crescer. Porque de nada vai servir um pensamento negativo, um pensamento derrotista. Se nem se existe essa palavra, enfim, inventei agora. De que eu não posso, de que eu sou incapaz, de que eu sou pequeno, de que eu não tenho repertório para conquistar tal e tal coisa. De nada vai servir na sua vida. Porque quando você vai e tem um pequeno tropeço, ou fracasso, como você queira, você vai dizer, ah, está vendo? Sabia que eu não era capaz. Não sei porque eu me meti nisso. Não é bem assim. Agradeça por esse tropeço, te dará repertório, te dará repertório para você conquistar lá na frente. Meu pai sempre, desde pequeno, dizia isso. Ninguém começa por onde os outros terminam. Não sei se vocês já ouviram esse ditado e faz todo sentido. Se perdoe. Use as dificuldades que você tem no dia a dia, os desafios, para te fazer mais forte. Na psicologia se fala muito sobre resiliência. Tem vídeo aqui no canal falando sobre resiliência, que a filosofia vai falar sobre fortaleza. Quando eu dou aula sobre a virtude da fortaleza, eu falo sobre distintas virtudes que estão relacionadas à fortaleza. Como, por exemplo, a coragem. Como, por exemplo, a resiliência mesmo está dentro da fortaleza. E eu gosto muito de uma que se chama magnanimidade. Perdão se não é magnanimidade em português, mas em espanhol é magnanimidade. E de que se trata essa virtude? É ter espírito forte. Não entendi. Explique melhor. Ter espírito forte, sabe o que é? É confiar em suas próprias capacidades para superar uma dificuldade. De nada vai servir você ser uma pessoa resiliente. Dizer assim, ah, vou aprender dessa situação, desse tropeço, para poder crescer. Se você não confia em suas próprias capacidades. Se você não se olha no espelho e fala assim, ah, eu tenho todas as ferramentas para poder superar isso. Eu confio em mim. Por isso que se fala magnanimidade e ter espírito forte. É necessário ter espírito forte. Agora, como é que a gente vai ter magnanimidade se a gente não é capaz de olhar o espelho e reconhecer nossos erros? Por isso que esse inimigo interior nos ronda sempre. Por causa da comparação. A gente sempre está se tirando para baixo, como se fala em espanhol. Se jogando para baixo. E que eu não posso e que eu não vou conseguir. E se conformar com pouco. Não se conforme com pouco. Existe espaço para todo mundo. Obviamente, você pode ser que você não alcance o topo do mundo. Porque o topo do mundo não está para todos. Se você está falando aí materialmente. Mas pensando no seu próprio desenvolvimento. Olhando para trás. Quem foi você dez anos atrás, cinco anos atrás? Notoriamente você vai observar grandes progressos. Não devemos competir com as outras pessoas. Se a gente começa a olhar para a vida dos outros. A gente dá espaço para esse inimigo interior machucar. E dizer. Está vendo? O outro está lá na frente e tu não saiu do canto. Ah, porque você não tem ferramentas suficientes para poder dar um passo. Não. Cada tropeço é uma oportunidade. Cada ausência de ferramentas ou falta de conhecimento sobre um assunto. É uma oportunidade de estudar sobre isso e alcançar. Estou falando só de fazer um curso superior. De uma capacitação específica. A vida é assim. Seja. Até por exemplo em relações interpessoais. Já comecei ouvindo falando sobre isso. Quebra a cara uma vez no relacionamento. Te dá repertório para lá na frente não quebrar a cara. Te vai eximir de quebrar a cara lá na frente. Não. Pode ser que você quebre a cara duas, três, quatro, cinco vezes. Mas você já vai ter uma base sólida lá na frente. Porque você já quebrou a cara uma, duas vezes. A vida nos dá tantos presentes. Cada pedra no caminho que a gente vai encontrando. Cada tropeço. Cada pessoa complicada que a gente tem que lidar no trabalho, na vida pessoal. São grandes presentes. Para quê? Presente de quê? Está ficando louco? Presente para a gente poder crescer. Adquirir uma base sólida. Para quando a gente chegar lá na frente. E conquistar aquilo que a gente tanto quer. Não sei qual é o desejo do seu coração. O que você quer. Se é material. Se é espiritual. A gente vai olhar para trás e dizer. Graças a Deus. Por essas pedras. Muito obrigado por essas pedras. Por esses desafios. Não podemos dar espaço para esse inimigo interior. Que nos tira para baixo. Que nos joga para baixo. Que diz que a gente é incapaz. Se você vai pelo lado da teologia. Que estoicismo não tem nada a ver, né? Mas é como dar espaço para o inimigo, como se fala. O demônio, né? Que não quer a gente bem. Mas o vídeo é sobre estoicismo. Então o inimigo interior é isso. É a visão deturpada. Uma visão que não está intrinsecamente relacionada com a verdade. Com a realidade. E que nos joga para baixo. Que nos paralisa. Que nos separa dessa oportunidade. De viver a resiliência. De viver a magnanimidade. E de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Como se fala. Nos distintos desafios. Que vivemos em nossas vidas. Que temos muitas vezes mais desafios do que uma vida mansa. E é isso. Eu espero que de uma forma ou outra. Esse conselho tenha iluminado suas ideias. Deixe o seu comentário. Deixe também no seu comentário de onde você está vendo esse vídeo. Sugestões. E que Deus lhe abençoe. E a gente se vê em breve. Com mais um conselho. Nessa pequena lista. Que espero que de uma forma ou outra. Lhes ajude. A viver essa louca aventura. Que é a vida. Mas que é encantadora. E que é maravilhosa. É uma grande oportunidade que temos. E não podemos desperdiçar. Porque temos valor. Temos valor. Nunca se esqueça. Todos nós temos talentos. Temos dons. Somos únicos e repetíveis. Isso dá, assim, a nossa autenticidade e o selo. O valor que nós temos. Você tem um valor que não é quantitativo. Não se pode medir. Se valorize. Se reconheça. Se perdoe. E vamos em frente. Um grande abraço. Valeu. Tchau. 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 Tchau.